A lição de número 6 tem como título as nossas armas espirituais. Armas são muito importantes numa guerra. Guerras épicas como a de Davi contra os Filisteus, Josafá contra os Três Reinos e a de Gideão e os 300 contra os Midianitas foram decididas de forma não convencionais por armas e estratégias dadas por Deus. Deus é nominado nas Escrituras como Senhor dos Exércitos. Temos à disposição três principais armas. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Numa guerra, não há campo neutro. Quem não é um guerreiro é uma vítima. Nossos adversários, mesmo que não vistos a olhos-luz, são reais. Precisamos nos mediciar das armas adequadas, tanto de defesa quanto de ataque. E nós as temos. E estas, por sua vez, não são carnais. Como disse Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 10, 4, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E é o que está escrito no textuário da lição. Na verdade prática, nós lemos, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 4, versículos 16 a 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o inaceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Na lição passada, nós vimos contra quem nós estamos lutando, os nossos verdadeiros inimigos. Um mestre em enganar, o diabo, o outro extremamente sedutou o mundo, e o terceiro é insaciável em seus apetites à carne. Travamos uma grande batalha espiritual. Essa batalha não é contra pessoas, mas contra principados e potestades no mundo espiritual. Por isso, nossas armas não podem ser humanas, não podem ser carnais. Na batalha espiritual, lutamos com armas espirituais. A batalha espiritual é real. Por isso, para lutarmos nessa batalha, devemos usar as armas espirituais. Nesse caso, o crente em Jesus, ele vence as suas lutas com o uso da palavra de Deus, do jejum e da oração. São essas as legítimas armas de todo salvo em Cristo. Você é consciente de que está em uma batalha? Tem usado essas armas? Sabe como usá-las? A palavra-chave desta lição é armas. Nas escrituras, nós temos a descrição de inúmeros instrumentos de batalha, tanto de ataque como de defesa. Espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardos são alguns dos exemplos de instrumentos de ataque. Alguns instrumentos bélicos de defesa, como escudo, capacete, couraço e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos e pelo exército de Israel. E é do conhecimento de todos que estas armas de defesa e ataque hoje são extremamente modernas e eficientes. Os noticiários das últimas batalhas enfrentadas por Israel relatam a eficiência de suas armas de defesa. Pode usar. Exemplo. Seta. Usada para interceptar mísseis de longo alcance. Domo de ferro. Usado para abater foguetes de curto alcance. Estilingue de Davi. Usado para interceptar mísseis de médio alcance. Viga de ferro. Composta por um laser e um GPS. Uma tecnologia projetada para que nem as nuvens densas impeçam o trajeto do equipamento. Estas armas, com nomes sugestivos, são eficientes para a defesa desta nação, que vive cercada pelos seus inimigos. Para nós cristãos, as armas aqui têm um sentido figurado, porque nosso combate não é contra outra pessoa, mas contra principados e protestantes. Toda influência satânica por trás do sistema mundano que perverte os valores cristãos e da carne que guerreia contra a nossa alma. Por mais que os tempos tenham mudado com respeito aos acessórios utilizados pelos nossos verdadeiros inimigos, o mundo é a carne, o diabo, com todo o avanço tecnológico atual, nossas armas não são obsoletas. Como Paulo disse, são poderosas em Deus. A nossa confiança não deve estar posta simplesmente em qualquer ato ou método antes que ela esteja totalmente posta em Deus. Salmo 20, versículo 7, diz Então, falamos de armas e vamos falar sobre o chefe de toda a força do mal. Nosso adversário tem como arma principal o engano. A carne e o mundo são seus aliados. Há um alerta nas Escrituras para nos municiarmos para esta batalha da vida. Efésios 6, 11, a Bíblia diz Uma das razões para estarmos revestidos com toda a armadura de Deus é a astúcia de Satanás. Paulo cita no texto de Efésios sobre suas ciladas. Em 2 Coríntios 2, 11, a Bíblia diz A palavra cilada citada no texto anterior é metodeia, no original. É arte, engano e vem de método. Ou método. Nós queremos falar sobre as estratégias do inimigo. Nós não podemos superestimar o nosso adversário e muito menos desprezar a força dele. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Arrebatar a boa palavra do coração. Mateus 13, versículo 19, a parte A diz Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Buscar altas posições com mentira é outra estratégia de Satanás. Atos 5, versículo 3 Diz então Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Ele usa pessoas para atrair. Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4 Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Também uma das estratégias do diabo é escravizar as pessoas, segundo Timóteo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Também enfraquecer a fé do crente. Lucas 22, versículo 32 Jesus diz a Pedro Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Enganar com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo 4, versículo 1 Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja aqui, em 1 Pedro 5, 8, a Bíblia diz Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele nos analisa, ele pesquisa sobre nós, ele anda ao nosso derredor, buscando usar adequadamente seu arsenal maligno contra a nossa fé, principalmente. Mas o cristão possui da parte de Deus três armas poderosas para resistir e enfrentar ao diabo. E é o segundo ponto que fala sobre as três armas espirituais do cristão. Nesta batalha espiritual, dispomos das armas de Deus, que são eficientíssimas contra as hostes malignas, com a sua hierarquia. Marcos, capítulo 9, relata o episódio ocorrido quando Jesus desce do monte da transfiguração, acompanhado de Pedro, Tirá e João. Os outros discípulos de Jesus que haviam ficado estão em meio a um tumulto. Um homem se aproxima de Jesus e relata a aflição de seu filho, possesso por espíritos malignos, vítima de opressão desde a infância, e a ineficiência de seus discípulos e o libertário. Este pai pede a Jesus que liberte o seu filho, que estava aprisionado por Satanás. Jesus, então, o liberta imediatamente. Mais tarde, seus discípulos o indagam do porquê não puderam realizar o tal feito. E Jesus responde o que está escrito em Marcos 9, 29. Respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Podemos observar três necessidades nesse texto. Primeiro, conhecimento. Segundo, oração. Terceiro, jejum. Havia algo sobre a batalha espiritual que os discípulos de Jesus não sabiam ainda. Sempre iremos precisar do conhecimento da palavra de Deus na guerra espiritual, além da oração e do jejum, é claro. A palavra de Deus, o primeiro item aqui sobre a arma do cristão. Existe uma mente por trás de toda a batalha que nós temos enfrentado. Paulo diz aos coríntios, em 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus, neste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, o primeiro lugar onde o diabo atua é no entendimento. Ele engana e perverte a razão. Não temos advertência de Jesus quanto a nomes de demônios, mas temos quanto às suas doutrinas. Como está escrito em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Jesus venceu a tentação no deserto combatendo alguma palavra. Se Satanás não consegue acessar as nossas mentes, porque não é iniciante, ele vai tentar fazer com que pensemos como ele. Meus amados, a Bíblia não é um livro antigo e nem moderno. É um livro eterno. Suas palavras, mesmo escritas por Moisés e outros escritores, em datas remotas, não vieram de mentes finitas. Mateus 24, 35. Daí a razão, porque Jesus falou o que está em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 4, 4, o texto aqui sobre a tentação de Jesus, Jesus, porém, responde. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, são palavras da boca do próprio Deus. Nosso adversário anda em derredor rugindo, produzindo narrativas. Primeira de Pedro, lido agora há pouco, 5, 8, diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. No verso seguinte, o texto traz implícito a crença em Deus pelo ensino da verdade. Primeira de Pedro, 5, 9. Romanos 10, 17, fala da fonte da fé. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A segunda arma é a oração. Romanos 15, 30, diz, E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. A palavra combatai ou combater é agonizomai, quer dizer lutar. Paulo fala de uma intensa batalha, de uma luta intensa, e ele pede ajuda dos irmãos em oração. Em Colossenses 4, 12, Paulo usa a mesma expressão. Saúda-vos, epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A palavra, mais uma vez aqui, é agonizomai. Agon, quer dizer, agonia, disputa, luto. O autor da lição destaca, que em Efésios 6, o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, mas ela está como se ajustasse e alinhasse a mesma. Na verdade, a oração não sujeita a vontade de Deus, não subordina ao seu senhorismo. Na oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 10, nós lembramos, Vem ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A oração tem o poder pessoal de tornar crível o incrível. Ela deve, pelo seu propósito, nos subordinar à vontade de quem tudo pode, de quem tem todo o poder. Ela liga a falência humana à onipotência divina. Satanás não tem este recurso infalível. A oração acrescenta até quando Deus diz não, como foi no episódio de 1 Coríntios 12, quando Paulo ora a Deus rogando que retire um espinho da sua carne. Nos versículos 8 e 9, Paulo diz, Veja, Paulo ora, a sua oração, a resposta da sua oração é não, mas Deus lhe acrescenta poder, lhe acrescenta força. A terceira arma é o jejum. Há várias formas e propósitos de jejum. Há quem faça por saúde, por uma orientação médica, outros por motivos estéticos, e ainda há aqueles que o fazem por motivos religiosos. Dentre este último motivo, por várias finalidades, respostas, curas, intimidade com Deus e outros mais. O jejum, do qual tratamos como uma arma espiritual, deve ser intencional, com a motivação de agradar a Deus e de ter mais intimidade com a divindade. Daniel 9, 3, a Bíblia diz, Volta aí o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações súplicas, com o jejum, pano de saco e cinza. Se o jejum não fosse importante para o cristão, interrompê-lo não seria parte da tentação de Satanás. Veja que durante a tentação de Jesus no deserto, a primeira investida do diabo foi tentar fazer Jesus transformar pedras em pães. O jejum tem a sua afetação no mundo espiritual, principalmente com relação à intimidade com Deus. Esdras 8, 23, diz, Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O jejum foi praticado por personagens do Antigo Testamento, por Jesus, por seu discípulo. Em Mateus 9, 14, 15, diz, Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias, ame de jejuar. Os primeiros cristãos também jejuaram. Atos 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despedindo. Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Inicialmente, em seus ataques, o tentador lança dúvidas. Em Mateus 4, 3, vemos, Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo não está tentando combater algum argumento humano. Ele tenta justamente em cima daquilo que foi falado por Jesus algumas vezes, e outras pelo próprio Pai. Lucas 2, 49, no episódio, Quando a família de Jesus se encontra no templo, depois de três dias, ele responde, Por que me procuráve? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Em Mateus 3, versículo 17, momentos antes da tentação no deserto, após o batismo de João. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprasa. O Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Em Lucas 4, 4, Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão, eu era ouro. O apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Fésio 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus também viveu em oração, segundo o subtópico, desvivendo em oração. Tiago diz em sua carta, no capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de volta. No episódio em que Pedro se arroga como vencedor, com suas próprias forças, naquela noite de provações e tentações, Jesus lhe dar uma resposta reveladora. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como tribo. Eu, porém, ruguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Observe que Jesus roga por Pedro para que a sua fé não desfaleça. A oração sempre estará nos gritos dos guerreiros, que mais tarde cantarão as suas vitórias. Jesus quer que sigamos o seu exemplo e tenhamos uma vida de oração a sós com Deus. Mateus 6, versículo 6, na oração que Jesus nos ensinou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Vivendo em jejum. Em Mateus 6, ao ensinar sobre o jejum, Jesus não parece ensinar algo que já não fosse o conhecimento comum daquelas pessoas. E mais, ele parece não deixar dúvidas de que o jejum era uma prática comum também. Mateus 6, 17 e 18 diz, Tu, porém, quando jejuares, nunja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e se é o teu pai em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará. O texto diz, Tu, porém, quando jejuares, advérbio quando diz-nos que eles praticavam jejum. Talvez com finalidades ou formas erradas, por esse motivo de Jesus ensinar sobre o assunto. O jejum feito com objetivos e formas corretas, para buscar a Deus, nos torna mais sensíveis à sua voz, conforme já lido em Atos 13, 2 e 3, que diz, Indo para a conclusão, um texto já citado aqui, deixa implícito que o diabo, mesmo tendo hostes organizadas para o mal, nos tenta no nível pessoal. 1 Pedro 5, 8 diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Pedro diz que ele procura alguém, dando um sentido pessoal do seu ataque. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus, e foi assim com Paulo, e também com Pedro. Não podemos esperar para nos preparar para a vida de combate espiritual, apenas quando nossa comunidade da fé, nossa congregação, a nossa liderança local nos convocar. Este deve ser o nosso propósito pessoal, nosso compromisso pessoal. O campo de batalha pode não ser um deserto, pode muito bem ser o nosso lar, o ambiente de trabalho, a escola e assim por diante. Mas como disse Paulo aos Efésios, nós estamos em Cristo. Seja onde for a batalha, estamos em Cristo, e a posição mais importante que devemos ocupar. Efésios 2,6, a Bíblia diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois de termos vencido alguma batalha, podemos relaxar, baixar a guarda, mas também não é isto que a Bíblia recomenda. Efésios 6,13 diz, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabalado. Lucas 4,13, Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Veja aqui, ele deixa Jesus após aquele período de tentação, mas procurando a ocasião oportuna novamente para tentá-lo. A conclusão da lição diz, O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais. Palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Que Deus lhe dê uma boa aula, que Deus o abençoe.